É, mais uma edição do seu Agenda Cultural invade o seu fim de semana para deixar você antenado nos eventos que serão destaques. E fique atento nas dicas imperdíveis para fechar o mês de maio com muita musicalidade. Confira! Neste sábado o restaurante Gran Brasile vai estar bem intimista. Com as combinações de voz e violão, você vai curtir o cantor Gilvan Lima, que traz um repertório bem bacana para a ocasião. E lembrando que a apresentação é a partir das 21 horas. Vá lá e prestigie! Também neste sábado o Classic Rock vai invadir a pizzaria Nostra Pizza. Presenças da banda Garage Nacional que vai fazer uma viagem no repertório musical com muito rock nacional dos anos 80. E você também vai curtir a apresentação da cantora Tânia Neri, que vai mostrar o seu repertório com os maiores clássicos internacionais em rock acústico. Se ligue que o Classic Rock começa a partir das 21 horas. Não perca! E olha que o Samba Hall também vai trazer atrações especiais neste sábado a partir das 19 horas. Não perca a Fecha das Flores, que vai apresentar a banda Papazum e os DJs Anderson e Vinícius. E a programação de sábado tem mais opções com o forró inconfundível de Jackson Douglas e o forrozão Art Music. Eles estarão se apresentando sábado no povoado Lavra e domingo no povoado Barriguda. Chame a galera e se divirta! E o Bar do Cajuzinho apresenta pela primeira vez neste sábado a radiola Black System e o forrozão Pato Bebê. A festa começa a partir das 23 horas. E lembrando que o Bar do Cajuzinho fica localizado na rua Luíso Lobo, próximo ao posto de saúde de São Francisco. Imperdível! E o Dia Live vai invadir com muito show de reggae no Bar da Nath, que vai ser neste sábado em Tarja Alegre, a partir das 14 horas. Presenças dos DJs colecionadores que vão fazer a festa. E lembrando que a entrada e a feijoada ficam por conta da casa. Não vai perder! E no domingo vai acontecer a 12ª Festa das Mães. Além de sorteios de vários brindes, você vai curtir a apresentação da cantora Elânia Morim, além de atrações de Rony e Ronildo e o forró Pegada Quente. E o evento também vai contar com as presenças de Paulo Guimarães, Brasa do Sucesso e um aulão de Zumba. Se ligue que o evento será no bairro Frey Serafim, a partir das 17 horas. Vá lá e prestigie! Ufa! Não tem desculpa para você ficar em casa neste fim de semana. E qualquer dúvida sobre os eventos que vão acontecer logo mais, você acessa o site www.portalsinalverde.com e reveja o quadro Agenda Cultural. E se você quiser ver os eventos divulgados de graça aqui na Agenda Cultural, é só enviar as informações e o bana no e-mail agendacultural.sinalverdecaxias.com A gente se encontra na próxima semana. Até lá! Tchau! Tchau!